Você não sabe, Tomás. Vou contar. Claro. Vamos lá no estadio. E aí falei para Rafinha. Mira, se... Hice uma aposta. Se faz uns dois gols, me diz... Gringo, você está louco, me diz Rafinha. Vamos ver o que acontece. Aí o Pan. Gol, Caleri, primeiro. Ping. De cabeça, né? O arquero de Santos saliu, ping, gol. Aí o Rafinha olhou para mim. Está fudido, velho. Aí, não, para. Aí o Rafinha pensando... Puta, que pariu, será que vai fazer o gol? Aí... Estava torcendo para ele, não passei gol. Penalti. Eu falei... O Caleri, sempre que está no campo, vai bater penalti, né? E aí tinham que ir ao bar, sabe? Aí tinham que ir ao bar. Aí eu falei... Se anula o penalti, não passa nada. Total, vamos ganhar um jogo mais que a nem um. Aí, um penalti confirmado. Aí, Caleri agarra as pelotas. Digo... Estou salvado, tranquilo. Aí, que vai este otário? Que vai fazer? Que vai fazer? Sabe o que ele disse? No, se eu... Johnny, Johnny, se eu vou fazer gol, ele lembra que cortamos a cabeça Ferraresi. Em meio do jogo. Aí, um Caleri que fez... Uh, é verdade. Toma, faz, faz. Não, não, não. Não, não, não. A qual é a sua versão? A minha versão. É a versão verdadeira. É... Caleri pega a bola. Eu saí correndo pra pegar a bola. Ele pegou outra bola. Eu falo... Me deixa bater? Não, vou bater eu. Ele fala. Vou bater eu. Não, mas me deixa bater. Eu falei... Lembra que se eu fazemos gol dos dois e raspamos o Ferraresi? Não, não. Eu quero bater... Lembra disso? Vamos a raspar o Ferraresi, vale? Ele me disse... Isso está mal de Caleri. Mas faz. Isso é mal. Tem que fazer. Aí, deu a bola. Aí, eu te... Caleri tem que bater penalti. Responsabilidade do jogo é que bate. Depois, com essa brincadeira...